E aí galerinha do canal, é Renatão aí ó, de Sarze do Minas Gerais agora na tardinha de domingo 4h45 da tarde aí ó, vou tá mostrando pra vocês que tem uns pombo meu que tá solto aí ó Tem uns que tão voando, outros que tão aposado aqui no terreiro, uns que tão no chão em cima da laje Aí pra não deixar faltar o conteúdo pra rapaziada do canal Vamos lançar esse videozinho agora aí pra fechar tardinha, domingão com chave de ouro Segue o vídeo aí turma Aí os pombinho meu aí que tá no chão andando Tô vendo ali um bronze, testa branca né Uma barrada, ponta branca Um macho cinza Em cima da laje ali tem mais Em cima do telhado Um barrado, um escama escuro, outro barrado, outro barrado Aqui tem um fuvo E o outro barrado ali ó, que é a barradinha fêmea É A galerinha tá que dá um Um andadinho aí no domingão em cima da laje, pra dar uma orientada Tô com pouco pombo voando aí, um bocado já foi embora No chão tão esses aí Do lado de fora é do pombal Bota turminha pra dar um voo né Fiz um bandinho pra dar uma cortadinha de voo E pra mim tá filmando pra vocês verem Olha lá o umbando lá ó Domingão hein Domingão seis Vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo Vamos filmar essa pombada no céu Fechando o domingão com chave de ouro Vamos apontar lá ó Revoadinha da tarde Vai lá pombada Vai lá pombada Vamos lá pro vídeo Vamos lá pra rua Filma a esponha, vamos lá pra rua Vamos lá pra rua Vamos lá pra rua Olha lá pombada, olha lá pombada Vamos lá. 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 Renatão de Sarzeiro, Minas Gerais aí ó. Fechando a tardinha com chave de ouro. Mostrando os pombos revoando no céu. Cadê eles? Olha eles aí ó. Estão aposando lá no prédio. Passou. 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 Então é isso aí galera Deu para vocês verem mais ou menos Que os pombos estão tentando se adaptar Aqui em casa De vez em quando vai embora, some Entendeu? Uns cachorros comem e vai indo E é isso aí Então até a segunda hora de tardinha Para eu estar fazendo outros video Para vocês Um abraço aí turma Tchau